Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h44 da manhã do dia 18 de 12 de 2023, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo. Como sempre, ajuda a entender melhor como funciona o canal. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira negativo para o portfólio, um volume bom, forte em alguns ativos. Acontecimentos, a gente teve o ABC Brasil, o Itaú Asset e o Safra aderindo ao plano de recuperação judicial da Americanas. O Safra, o último banco, era o mais contrário ao plano, tentou entrar na justiça e por aí vai. A Natura & Co. vendendo fábrica da Avon Interlagos, a Natura foi analisada esse final de semana. Junto dela, mais cinco ativos analisados, todos no canal. Aprovada a reforma tributária na Câmara, isso sexta-feira ainda, ainda muita coisa para ser definida no que tange parâmetros. E a gradualidade da aplicação também torna menos imediato os efeitos da reforma tributária, apesar de ser positivo. Azul comprando 7 Airbus A330 Nel, ampliando a frota. A InfraCommerce finalizando, divulgando os dados do follow-on realizado. Preço definido em 1,60, captando 400 milhões de reais. A gente teve análise no final de semana anterior sobre a operação, antes de ela entrar no portfólio. Maduro e presidente da Guiana fechando acordo para não uso de força no que se refere à disputa territorial. O que justamente não deve, é mais um fator aí que indica a progressão daquilo ali para um conflito na região aqui da América do Sul. Ativos que eu estou observando mais de perto com base ao fechamento de sexta-feira. Grupo Casas Bahia, Minerva, Moble, Soja 3, Boa Safra e Sementes, Zemp, InfraCommerce, Guararapes, Azul, Alpagatas e Açaí. E dúvida, dúvida estou sempre no Instagram, arroba e mexeu com sim. É só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que em Aprendimento da Bolsa opera como método detalhe. Um grande beijo a todo mundo e mais tarde temos live aqui no canal. Valeu galera, beijão! Tchau!